Opa! E aí, galera, beleza? Eu estou aqui com o Samir Cignel, que é um dos meus mentores da Escola Recrearte. Bom dia, boa noite, depende do horário que vocês estiverem vindo, sejam bem-vindos à entrevista. E aqui a gente vai comentar um pouco, esclarecer algumas dúvidas de vocês que me mandaram perguntas, e também debater um pouco o aspecto do teatro aqui no Brasil. Então, roda a vinheta! Bom, Samir, mais uma vez quero agradecer por conceder um tempinho para poder esclarecer algumas dúvidas, algumas perguntas que acho que são interessantes, que já, confesso, eu estudava aqui na Recrearte, é uma escola maravilhosa e vale a pena vocês estarem vindo aqui e conhecer essa escola e conhecer essa figura, esse mentor aqui, fora de série. Antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse e fizesse um breve panorama de você. Bom, obrigado pelo convite, é sempre bom conversar, dialogar, afinal nós vivemos num mundo tão complexo, tão complicado, que quando a gente tem essa oportunidade de dialogar, de falar, eu já acho que está válido o encontro. É tão difícil se encontrar, né? Bom, eu trabalho com teatro já há muitos anos, algumas décadas. A minha formação é primeiro em jornalismo, depois letras e, finalmente, eu acabei fazendo a faculdade de teatro, sou formado em interpretação, depois eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado também em teatro, e aí eu comecei a trabalhar muito com a dramaturgia internacional, especificamente a dramaturgia de língua alemã, mas com dois autores austríacos. Então, eu tenho dirigido, eu tenho atuado, eu tenho lecionado, enfim, eu abri um leque de possibilidades para mim mesmo, porque eu penso que quem faz teatro não para de estudar nunca, e é essa a minha meta, e é esse o meu objetivo. Interessante. Mas que a carreira do doutor é essa, de um eterno aprendiz, não é como você, entre aspas, não saciar sua sede ao conhecimento, suas informações que precisa, inclusive eu poderia assumir um personagem, sem um personagem. Sim, porque cada trabalho que você faz é um, é novo, é um desafio, é um começo, nenhum personagem, nenhuma peça é igual a outra, por mais que a temática seja muito próxima, mas você tem sempre de reaprender, porque o contexto, quando aquela peça foi escrita, em que momento ela apareceu, e por quê, qual era o objetivo dela. E quando a gente monta essa peça, que de repente foi escrita há 400 anos, ou mais, por que a gente está montando ela hoje? Então, a gente tem que estar sempre atento, por que a gente monta, por que a gente faz um trabalho, e por que com um determinado grupo, ou não. Então, isso já significa que eu tenho que reaprender, porque o contato com as pessoas, com um elenco diferente, já me dá uma outra possibilidade. Um texto, de repente você pode montar ele no mesmo ano, com duas equipes diferentes, e será diferente, ainda que seja o mesmo texto, ainda que sejam os mesmos personagens, que seja o mesmo dramaturgo. Então, isso que é, como é que eu vou dizer, desafiador no teatro. E eu vou entrar agora, com uma das perguntas, do Nando Rodrigues, que tem que inclusive entrevistei, ele que foi responsável pela produção A Lenda de Fênix, está aqui embaixo na descrição, e vou deixar nos cards, para vocês estarem dando uma olhada no trabalho dele. E ele fez umas três perguntas. A primeira é, qual a melhor área para um profissional seguir com uma renda instável, vivendo da arte, projeto de incentivo, dar aulas, ele tem vários pontos. Problemativas. Exatamente. A primeira coisa que eu diria, é que hoje, especificamente no Brasil, mas eu também abriria isso para o mundo, nada é certo. Você se forma em nutricionismo, você se forma em engenharia, você se forma em medicina, e não tem tantas portas abertas assim, não. O mesmo, eu diria, na área das artes. Mas, é você quem faz o seu caminho, é você quem faz o seu trajeto. E qualquer uma das áreas hoje, seja exatas, humanas, biomédicas, você precisa persistir, você precisa querer. É claro que dentro da área artística, e especificamente do teatro, tem vários caminhos que você pode seguir. O teatro empresarial, por exemplo, hoje é um caminho muito aberto. você lecionar, também existe, tanto em escolas oficiais, mas escolas e estúdios, você tem a dublagem, você tem o próprio teatro, você tem a propaganda, você tem o cinema e televisão. Então, o campo é aberto. Agora, você tem que ir à luta, porque nada cai lá de cima. Tudo precisa de uma persistência. Isso para qualquer área. Como foi o processo, a experiência, de você fazer uma montagem, uma direção de um projeto? Eu lembro que você comentou em aula, a respeito de uma produção envolvendo asiáticos orientais, se não me recorde. Ah, tá. Então, eu diria que a gente aprende muita coisa na escola, mas a gente aprende muito também na experiência, na vivência. Então, eu diria que eu tive uma sorte muito grande, porque além de uma escola, instituição formal, eu tive escolas como Antunes Filho, eu tive escola como Antônia Bujanra, eu tive escola como José Celso Martinez, eu poderia citar muitos outros nomes aqui. Então, esse aprendizado vem por quem eu fui dirigido, como eu fui dirigido. E isso eu vou selecionando aquilo que me interessa, aquilo que não me interessa. Então, recentemente, há dois anos atrás, mas eu continuo com esse mesmo grupo, eu fiz uma peça, um grupo de uma japonesa e um japonês, descendentes de japoneses aqui no Brasil, vieram me procurar para trabalhar comigo. E aí eu falei, o que que preocupava eles? O que que eles interessavam falar naquele momento? E uma das coisas que me tocou e me afetou mais foi essa busca da identidade. Porque quando eles eram solicitados para uma audição ou um cast onde precisavam orientais, diziam que eles eram muito ocidentais. Quando eles iam para um cast onde precisavam de ocidentais, eles eram muito orientais. Então, a partir daí, eu comecei a criar pequenos textos, pequenas cenas onde isso ficasse em evidência, essa busca dessa identidade. e de como eu sou visto. Quem sou eu? O que que eu faço? Tem um autor, Luiz Pirandello, que ele dizia um nonessuno e cientumila, um nenhum e cem mil. Ou seja, eu não sou só um, eu sou mil. E todos nós, enquanto atores, temos sim a capacidade e a probabilidade de ser vários. Basta querer, basta exercitar, basta se preparar para isso. Então, com eles, eu trabalhei, num primeiro momento, essa busca da identidade, sim, voltado, brincando com dogmas e brincando com, desestruturando uma tradição que o oriental tem muito, o homem toma as iniciativas e a mulher está sempre a um passo atrás. E eu desestruturei tudo isso. Então, foi muito interessante a receptividade e, por outro lado, muito bom ter trabalhado com eles, pelas disciplinas, por uma série de outros fatores que só engrandeceram. E hoje, eu estou trabalhando com eles, agora entrou uma coreana que eu estou trabalhando Shakespeare. Então, por que eles não podem fazer Shakespeare? Porque não tem o biotipo, o physique de rôle? Não! O texto é universal. E aí, a gente pode, a partir disso, brincar com isso e ainda trazendo componentes muito importantes que é da cultura oriental, que a gente tem alguns conceitos formados, mas a gente realmente não se aprofundou neles. Então, nesse sentido, é bacana possibilitar que os espectadores tenham acesso ou sejam instigados a procurar sobre essas outras culturas. Interessante, mas que isso me lembra o coletivo Oriente-se, que eu tive a chance de conhecê-los. E eles falavam as dificuldades, as questões sociais que, afinal de contas, todas as ilícias são japoneses, nem para o brasileiro, mas assim como eu. Sim, sim. E eu pretendo entrar nesse coletivo também. É, eu já vi vários curtas-metragens dele, eu acho sim. Eu tenho uma filosofia que é, se não me tiram para dançar, eu vou e danço. Então, mais do ficar reclamando sobre a situação, sim, temos que reclamar, mas é também ser proativo, fazer, porque, às vezes, eu fico nessa postura de reclamar, mas não faço, não ajo. E eles têm feito trabalhos maravilhosos, com ironia, com sarcasmo, em relação à própria situação deles. Então, o último que eu vi foi um curta-metragem sobre um médico, e que esse médico tratava os japoneses de uma maneira diferenciada. eu não vou ser spoiler, mas vejam, entra no site deles, do Orientes, e vocês vão ver coisas muito, muito boas. E a última pergunta é, como vocês escolhem a obra para adaptar? Ou, quando é feito o roteiro original? Por exemplo, ele fez isso na própria obra de Cavaleiros, fazer uma, entre aspas, desconstrução do personagem. Não vou dar muito spoiler, eu acho legal vocês assistirem A Lenda de Fênix, ver o que foi que este menino, o Nando Rodrigues, aprontou. Então, eu acho que cada trabalho é um trabalho diferente. Às vezes, você pega um texto que ele é tão legal que é bom que as pessoas escutem aquilo que o dramaturgo, o autor escreveu. Por outro lado, às vezes, o que eu quero dizer nesse momento? O que me aflige? O que está me afetando de uma maneira, seja positiva, negativa? Não importa. Mas eu sempre tenho de ter o tal do superobjetivo. Por que eu estou montando isso? Com esse pessoal, agora, com essas circunstâncias? Então, quando eu tenho isso muito claro, a probabilidade desse trabalho interferir ou de ter uma reação, de instigar, de provocar, ela é bem grande. Então, eu nunca procuro um texto porque está na moda. Eu procuro um tema que me interessa estudar sobre ele e que eu penso que ele possa ser muito interessante para quem vier assistir a peça que eu dirigi. então, pode ser desde uma imagem que me suscita isso, pode ser um poema, uma música, pode ser um tema que eu vejo que está recorrente. Então, não tenho isso, é por isso. Claro que eu acabo tendo uma estética e eu acabo trabalhando numa determinada linha que me interessa mais, mas isso independe do texto. E cada trabalho é diferente, nunca é igual. Interessante. E, bom, vou partir para o próximo que fez uma pergunta interessante, ele tem uma dúvida, é o Lucas Sabir, eu quero mandar um abraço para ele. Meu chão? Exatamente. Ele perguntou, por acaso, é complexo encontrar uma forma própria de estar encontrando seu jeito de interpretar um texto, um personagem para alguém que está começando a carreira? Olha, eu sinto o seguinte, tudo já foi dito, tudo já foi feito, a galinha já botou o ovo. O que é? Como é que me apropio dessas estéticas? Hoje em dia, a gente, é difícil encontrar uma coisa que seja pura, no sentido que volta lá atrás. Não, hoje você, há diversas combinações de várias estéticas e você dialoga com isso. Hoje a gente tem o tal do teatro pós-dramático, o teatro da performatividade. Então, há uma possibilidade muito grande. Agora, é claro que eu sinto que para desconstruir, que para propor algo que já foi proposto, mas que você quer dar a sua cara, temos que partir de algo que é uma base. E não resta a menor dúvida construir o personagem, preparar o ator, e aí eu volto para o Stanislavski. Então, essa é a base. Mas é claro que você tem Grotowski, você tem Merrold, você tem Bob Wilson, você tem Brecht, então você tem uma série de pessoas e hoje em dia eu posso pegar mais alguns Steven Berkoff, Ian Fabri, enfim, o Castellucci na Itália, você tem um monte de pessoas e aqui mesmo no Brasil trabalhando e procurando a sua identidade. Mas quando você procura essa identidade, na base você encontra resquícios de outras pessoas, de outras figuras que já trabalharam e já fizeram isso. Então, o novo ou o original é muito relativo. Todos esses grandes que eu acabei de citar, eles partem de pressupostos de outras que já trabalharam e dão a sua cara, a sua identidade, o seu carimbo para aquilo. Então, alguém que esteja começando, eu diria que é melhor começar com Stanislavski. Eu diria que esse trabalho todo da fé cênica, de acreditar naquilo que está fazendo para que o outro acredite, das ações físicas que não é movimento, então, tudo isso, o Stanislavski fez uma base muito interessante. Não é à toa que ele passou mais de 18 horas com Nemirovich Dantchenko num restaurante discutindo os rumos do teatro. E mesmo esses que, como Brecht, por exemplo, ele vai retrabalhar, propor um teatro épico em contraposição ao teatro do Stanislavski, mas ele conhecia muito bem. Então, ele não era um rebelde sem causa. Ele era, nesse fato que a gente pode falar de uma rebeldia estética, ele conhecia muito bem dos gregos, do Shakespeare e do próprio Stanislavski para propor um outro caminho, um outro direcionamento. Que é aquilo, a gente nunca começa do nada, sempre vai ter alguma coisa, uma base. Eu lembro uma vez quando eu comecei a estudar um pouco em composição, principalmente na música, a gente não consegue começar de um, a gente não tem uma ideia, digamos assim, nós não podemos ter a do zero. Sempre tem um conhecimento, o porquê você escolher aquela nota para poder começar naquele momento. Qual, na caso, seria o porquê da coisa? Onde você começar? Então, quando a gente, você falando agora de música, eu lembro do Cage, John Cage, eu lembro do Stravinsky, que no início do século XX, enfim, vai propor novas direcionamentos para Schomburg, enfim, vários vão propor outros encaminhamentos para a música. mas a partir de um conhecimento e de uma base muito sólida lá nos clássicos, seja Beethoven, seja Schumann, não importa, Liszt, eles tinham esse conhecimento e eles vêm, propõem outra possibilidade. E isso que é legal, quer dizer, não é que a gente tem essa possibilidade de unir coisas, de separar coisas, de desconstruir coisas, e isso é bacana também porque hoje você dispõe de uma plateia, de um público que está mais aberto a essas, entre aspas, inovações. Opa, tudo bem? Só uma errada importante e necessária ter que fazer neste vídeo, também, eu quero agradecer a Recreate por conceder o espaço cedido para poder estar gravando e fazendo essa entrevista. no vídeo eu esqueci de poder estar falando sobre isso e mais uma vez eu peço desculpas em Recreate e quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado! Obrigado!